Muito chope e os melhores sabores das cervejas te esperam no primeiro encontro de cervejeiros artesanais do Norte Gaúcho, de 17 a 19 de março, no Centro Municipal de Esportes de Getúlio Vargas. São mais de 10 atrações musicais, uma ampla praça de alimentação com food trucks, demonstrações técnicas e oficinas, realização Prefeitura de Getúlio Vargas e Associação de Cervejeiros de Getúlio Vargas.